Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana do IG Literário Livros, Frases e Algo Mais e hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros do Nicolás de Paz que eu tenho Então gente, eu vou mostrar aqui os livros que eu tenho do Nicolás de Paz porém eu vou começar o vídeo de um jeito e terminar de outro porque eu estou na casa do meu pai e aqui está uma parte da minha coleção dos livros do Nicolás de Paz e lá em casa tem uma outra pequena parte então eu vou mostrar a parte que está aqui e depois eu mostro a próxima nesse mesmo vídeo o primeiro que eu vou mostrar para vocês é Uma Curva na Estrada esse livro é muito lindo, eu gosto muito desse livro, dessa história sou apaixonada por Nicolás de Paz no momento, confesso que eu não tenho lido mais saiu até alguns novos, mas eu não li ainda mas eu quero muito ler e tê-los também na minha coleção o próximo é uma curva... uma curva... uma carta de amor Tadinho, esse livro está acabadinho, nem lembro o que aconteceu com ele não lembro se molhou ou algo assim, ou ainda sei, não sei o próximo é o guardião, vou mostrar por dentro, esqueci o próximo é o milagre, olha que capa maravilhosa aqui tem a data de quando comprei isso, foi em 2015 o próximo é a Primeira Vista se não me engano, a declaração deles é tudo igual porque é tudo da Arqueiro o próximo é uma longa jornada gente, desculpa o barulho, porque eu estou bem pertinho da pista opa, caindo aqui então é difícil o melhor de mim e assim, eu gosto muito dos filmes, desses livros do Nicholas Spice o que já sabe o filme, né e assim tem um ou... deve ter um ou dois que eu não tenha gostado tanto mas... na maioria eu gosto muito dos filmes desses livros por causa do sol então agora eu vou continuar esse vídeo lá em casa então gente, continuando o vídeo é... tenho um amor pra recordar e... esse é o meu favorito do Nicholas Spice esse é o meu favorito da vida eu... eu já reli já vi o filme 300 mil vezes eu amo esse livro muito, muito e toda vez que eu leio eu choro do mesmo jeito, como se fosse a primeira vez é incrível eu gosto muito dessa história é triste, é triste mas... é a minha favorita muito linda tem o casamento essa é a versão de bolsa eu acho que é o único que eu tenho dele que é a versão de bolsa que eu ganhei e... Diário de uma Paixão que também é o meu segundo favorito primeiro é a Diário de... oh... ai... primeiro é um amor pra recordar e em segundo lugar é a Diário de uma Paixão o filme também amo muito muito bom e foi isso gente essa é a minha pequena coleção dos livros do Nicholas Spice e não esquece de curtir o vídeo se inscrever no canal ativar o sininho o sininho pra receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo tchau